As meninas tiveram formações bem diferentes, cada uma, entre o clássico, música irlandesa, música tradicional francesa, eu vim do samba, do chorinho. O último disco que foi gravado no final do ano passado foi composto aqui, nessa Kombi. Isso se chama Kombi Fornir. Maurício, 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 Maurício e Maurício. Uma banda formada por Maurícios. Almoçar com você, com você. Manteia, campaleia, é dura na queda, custa a cair em si. Lá com a família, bebeu veneno, que vai por ele. Olá, eu sou a Adriana Couto, boa noite. Sexta-feira, em ano quase acabando, e nós aqui do Metrópolis separamos bons momentos que a gente viveu na música em 2018. Vamos começar? A cantora e compositora Ana Elisa Assunção nos recebeu um almoço para falar de Taurina, que é um álbum premiado e cheio de sabores. E ela ainda convidou a também canta-autora Tulipa Ruiz. Criação, feminismos, inspirações. O papo foi bom. Hora do almoço. Tá com um cheiro bom aqui, casa da Anelis. Obrigada por receber a gente. Bem-vindos. Oba, tem um frango gostoso com... Coco. Com coco. Um frango com coco, uns leguminhos no forno, um arrozinho com... Se a água acabar, vou te deixar, eu avisei mais de uma vez. Peras de sobremesa. Gente. Tem cheiro, tem sabor e no seu disco também, na sua música também, né? Ali naquele cantinho na mesa eu ponho meu computador e sento e escrevo e faço as músicas e todo o meu disco foi composto nessa cozinha. Aquele dia eu sentava na cozinha, eu chorava, você fingia, não tinha amor ali. Como é que você trabalha a palavra? Essa é a minha curiosidade. Porque você brinca com significados, você coloca em lugares diferentes, você brinca com as palavras. A chaleira, temei a flor do jazim. Acho que eu fico mais no exercício de o que não foi feito, o que já foi feito que dá certo. O que foi feito dentro de poesia que funciona. A escala alfobética, por exemplo, que é uma música que eu invento um pouco os verbos e umas palavras e troco os lugares de adjetivo com o verbo substantivo. De antes, de antes, de antes, de ontem. Eu acho das poesias mais profundas, quando a cor vira um verbo, quando o cheiro vira o olhar. Inolência entre as pernas. Eu cresci ouvindo muitas mulheres, assim. Eu cresci ouvindo algumas compositoras. Eu cresci ouvindo Joyce, Johnny Mitchell. E prestando muita atenção no autoral dessas mulheres. O banco, o asfalto, a moto, a britadeira, a fumaça de carro invade a casa inteira. Quem é farinha no bolo? Não só lá. Eu, sendo uma mulher feminista, tudo o que eu faço carrega essa força e esse pensamento. A minha música, a comida, o jeito que eu dou com o meu filho. Quem é o calor do fogo? Meu próximo desafio é como eu uso o feminismo sem ser óbvia na minha fala. Entendi. Dizer que... Quando eu digo não, é não. Quem é o fogo? Só que eu quero dizer isso de um outro jeito, entendeu? Quem liga os ovos a todos, consola. Quem é o calor do fogo? Agora da cozinha para a estrada, nós passeamos com a banda Tchau Laru, formada por brasileiros e franceses. Em dois anos, eles já visitaram mais de 20 países a bordo de uma Kombi e um motorhome. E está programado para o ano que vem o terceiro disco da banda, Fronteiras. Na passagem deles pelo Brasil este ano, a gente pegou uma caroninha. Nós somos o Tchau Laru, grupo franco-brésilien de musiciens voyageurs. Nós nos encontramos na França, estudiamos juntos numa cidade que se chama Rennes. Estudiamos pedagogia musical. A primeira coisa que a gente teve foi um trailer. A gente comprou um trailer na França e foi da França até a Romênia, passando por 13 países e tocando na rua. E depois de passar por esses 13 países na Europa, eu falei, pô, vamos para o Brasil, vamos para a América do Sul fazer a mesma coisa. Das ruas até as casas de shows mais tradicionais, a banda também toca em escolas, creches, asilos. E para eles, o maior desafio de um grupo itinerante é aprender a viver junto. Tocar junto a gente já toca há muito tempo, já se conhece muito bem. E é viver junto que a gente aprende a cada vez mais. As meninas tiveram formações bem diferentes, cada uma, entre o clássico, música irlandesa, música tradicional francesa, eu vim do samba, do chorinho. O último disco que foi gravado no final do ano passado foi composto aqui, nessa Kombi. Isso se chama Kombi Forni. Já foram mais de 70 mil quilômetros rodados. Além de composições novas, as viagens servem para o aprendizado do português. Tem um verbo aqui que está em questão, é o verbo compor. No passado eu, eu compus, nós, a gente compussemos. Compusemos! Metrópolis de volta com as melhores matérias de 2018. Se você sabe tocar um instrumento e se chama Maurício, esteja preparado? A qualquer momento você pode ser convocado para uma gym session. Afinal, foi mais ou menos assim que surgiu a Universal Maurício Orquestra, ou uma banda que mistura funk, samba, jazz e muita irreverência. Para começar essa matéria, a gente vai apresentar a banda Maurício, 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 Maurício e Maurício. Uma banda formada por Maurícios, que começou de um sonho seu, né, Tagliari? Isso, eu sonhei que eu estava fazendo um som maravilhoso, tocando assim. A hora que eu acordei, eu falei, ah, era com o Maurício Pereira. Opa, é o Maurício Bussabi, o Maurício está cara, o Maurício Flori... Aí eu falei, mandei um e-mail para eles, vamos fazer esse som? Como o que juntou esses Maurícios foi o nome, cada um trouxe uma bagagem muito diferente, né? Caras mais do pop, caras mais do instrumento. E como a gente, nas segundas-feiras aqui, a gente também não é sempre os mesmos, né? A gente, alguns Maurícios vão, alguns Maurícios vêm. Então, o caráter de Jean aparece. Pereira até criou uma reflexão aí sobre o que é ser Maurício nas redes sociais, eu ouvi dizer... Faz mais de 50 anos que eu estou tentando entender o que é ser, especificamente o meu Maurício. Mas a gente tinha conversado, se a gente fosse Luiz Carlos, talvez tivesse 200 nessa banda, né? Não é um nome comum, talvez não sejam pessoas comuns, não no fato da gente ser maluco, mas cada qual tem o seu pequeno karma, outsider, assim, que carrega esse nome não tão comum, né? Tem uma coisa que é bacana desses Maurícios todos, que é, são todos Maurícios que dizem sim, né? São todos músicos muito experientes, tem isso. E todos sabem tocar juntos como jam, como brincadeira há muito tempo. Então, funciona por causa disso. Todo mundo está de bom humor, está todo mundo brincando e todo mundo sabe brincar. Isso eu acho bacana. São 65 anos de carreira, dezenas de discos lançados. O último deles foi este ano, Deus é Mulher. Enfrentou a pobreza, perdas pessoais, sofreu agressões físicas e sexuais, atravessou fracassos e hoje é ícone da música popular brasileira. A gente está falando de Elza Soares. A vida de Elza Soares, tantas mulheres numa só, é claro que mereciam o espetáculo. E o musical Elza foi um dos presentes deste ano. Há sete intérpretes de Elza, continuam rodando o país em 2019. A primeira cidade a recebê-las é Recife, nos dias 19 e 20 de janeiro, no Teatro Guararapes. E é com elas que a gente encerra o programa de hoje. Domingo, tamo de volta. Um beijo pra vocês. Elza, hoje, agora, neste exato instante, com um convite que só se faz olhando nos olhos. Vem. 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 Vem.